Música Aqui nós temos um Pienar com o trecho Rennes Rio, fazendo conexão em Paris, a viagem com a Air France e com a TAM E agora eu vou calcular o excesso de bagagem para esse itinerário Vou começar primeiro com a Air France, selecionando os trechos da Air France E agora aplicando a entrada Whisky Papa Asterisco Alfa Eco, o Sabre já me exibe as taxas de excesso de bagagem Com a Air France, a terceira bagagem para o trecho Paris Rennes custa 507 reais Isso já convertido de euro para real E a taxa de menor desacompanhado com a Air France não é cobrada, é isento Vamos agora ver com a TAM A gente aplica o comando Whisky Papa Sierra 2 ifem 3 para selecionar os trechos da TAM E novamente Whisky Papa Asterisco Alfa Eco para pegarmos a exibição de cobrança de taxas E aqui nós vemos que a TAM cobre uma taxa pelo transporte de menor desacompanhado de 146 reais E pela terceira bagagem no trecho Paris Rio, 293 Clicando nessa aba Flight Free Explorer, que é a versão gráfica dos comandos das linhas manuais que eu usei na tela anterior do Sabre Nós podemos ver uma lista de companhias aéreas e ao seu lado os serviços que elas cobram a bordo por refeição, transporte de menor desacompanhado, transporte de segunda mala, terceira mala Tudo depende se o trecho é doméstico ou internacional e a companhia aérea selecionada Eu posso marcar os itens da forma que vocês estão vendo aqui Ou se não eu posso filtrar, deselecionando tudo que vai limpar a tela Aqui clicando em Deselect All E aí então Eu vou selecionar aquelas companhias aéreas que eu quero fazer Que eu quero que seja exibido apenas Que vai ser a TAM, tanto do México quanto no trecho internacional e a Air France também Mas vamos ver que vai ser exibido somente essas duas companhias aéreas Os valores continuam zerados porque não há nenhum serviço selecionado E aqui a gente começa a ver, a partir do momento que começa a clicar nas caixinhas, que os valores começam a ser somados A TAM no trecho doméstico cobra 100 reais pelo transporte de menor desacompanhado 75 dólares pelo transporte de menor desacompanhado no trecho internacional Já a Air France cobra 50 euros pelo transporte de menor desacompanhado E no trecho doméstico não há cobrança Você repara também que a Air France tem uma cobrança de uma taxa de 200 euros Se o passageiro estiver viajando com 3 bagagens Se ele estiver viajando somente com 2, não há cobrança Agora com a TAM Eu marco a primeira, não muda A taxa de 75 dólares, que ainda é do menor desacompanhado Marquei a segunda, continua E quando eu marco a terceira, soma e passa a ser 225 dólares Ou seja, você já tem uma estimativa de quanto o seu cliente vai pagar pelo excesso de bagagem Ou pelo transporte de menor desacompanhado e até mesmo por refeição Como algumas companhias aéreas cobram agora por refeições a bordo Nesse blog você encontra as mesmas informações no Sabre, mas um pouco mais detalhadas Mas os assuntos são os mesmos Franquia de bagagem, excesso de bagagem, bagagem especial, animais e transporte de UMNR Abaixo desses títulos você tem os links referentes às páginas de cada companhia aérea Como essa que nós estamos vendo agora, da United E aí então, descendo, você vai encontrar a informação que você busca Como no caso aqui da United De quanto ela cobra pelo excesso de bagagem para cada itinerário Neste caso específico, nessa tabela Se um passageiro sair da Argentina para os Estados Unidos Ele vai pagar um excesso de bagagem de 70 dólares pela segunda mala Ou seja, ele pode até não ter excesso de bagagem Se ele estiver viajando com apenas uma mala Da Argentina para Miami Ele não vai pagar excesso de bagagem algum Mas se ele estiver com duas malas Ele vai pagar 70 dólares Que é a taxa que a United cobra Isso é importante você informar ao seu cliente Porque se ele for pego desprevenido Lá no aeroporto Você vai ter problemas depois com ele Quando ele retornar ao Brasil E vai ficar se queixando do seu serviço Aqui com a U.S.R. nós temos o mesmo exemplo Uma viagem Num voo transatlântico De Miami para Paris A U.S.R. cobra também Uma taxa de 70 dólares Pela segunda bagagem Agora, se o passageiro estiver saindo do Brasil Mesmo que ele tenha duas malas Ele não paga nada Ele é isento A U.S.R. do Brasil 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 A U.S.R. do Brasil